Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu Antes, anos atrás Amor e muito mais Tô pagando pra ver Se você é capaz de me esquecer Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu Antes, anos atrás Amor e muito mais Tô pagando pra ver Se você é capaz de me esquecer